Fiz uma casinha branca, lá no pé da cena, pra nós dois morar Fica perto da barranca, do rio Paraná A paisagem é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma capela, bem ao lado da janela, pra nós dois restar Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa, para arrematar as coisas no leilão Satisfeita eu vou levar você de braços lá, lá atrás da processão Vou com meu terno riscado, uma flor do lado, meu chapéu na mão Satisfeita eu vou levar você de braços lá, lá atrás da processão Vou com meu terno riscado, uma flor do lado, meu chapéu na mão Amém